Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma receitinha deliciosa, eu gosto bastante, que é fígado de galinha. Eu gosto muito, gente. E hoje eu vim trazer essa receitinha pra vocês maravilhosa, com um molho delicioso, tá? Eu vou temperar aqui meio quilo de fígado de galinha. Primeiramente, eu vou dar duas lavadas com vinagre. Ó, coloquei um pouco de vinagre, tá vendo? Agora eu vou lavar na água corrente. Ó, já deu uma lavada. Vou colocar novamente vinagre. Vinagre a gosto. E eu vou lavar novamente o fígado. Pode dar uma mexidinha. Ó, gente, eu tô usando vinagre de maçã, mas pode ser vinagre de álcool também. Eu gosto do vinagre de maçã pra temperar salada, é muito gostoso. Aí agora eu vou lavar novamente, tá? Isso tudo é antes de temperar. Feito esse processo duas vezes com vinagre, agora eu vou colocar água quente. Coloquei um caneco de água pra ferver e tô passando no fígado. Ó, aí agora eu vou escorrer essa água quente. Aí sim eu vou temperar, tá? Agora eu vou escorrer. Ó, agora o fígado já tá bem limpinho. Eu vou temperar ele pra colocar na frigideira. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, chimichurri, tô usando uma colher de chá cheia, uma colher de chá de tempero baiano, uma colher de chá de páprica defumada. Vai dar cor e sabor e três dentes de alho. Lembrando, pessoal, que esses temperos, esses condimentos, eles não têm sódio, eles não têm sal. É natural, tá? E agora no final, gente, eu coloco um pouquinho de sal, tá? Sal a gosto. Agora é só mexer pra misturar bem e só fritar agora. Coloquei aqui uma frigideira bem quente. Vou adicionar um pouco de azeite, mas pode ser óleo, banha. Tem coisas que eu gosto de fazer com azeite. Eu coloquei aqui mais ou menos umas três, quatro colheres de sopa de azeite. Mas se for óleo, pode ser três. Se for banha, pode ser uma colherzinha de café, que a banha depois derrete. Agora eu tô colocando o fígado. Não pode ficar mexendo pra não despedaçar o fígado. Tem que virar ele com cuidado na hora de virar. Então dourou de um lado, dourou do outro. Aí vira, sem ficar mexendo toda hora, tá bom? Vou deixar fritando aqui pra depois eu virar. Ó, pessoal, já começou a fritar a parte baixa. Eu vou começar dando uma virada. Com cuidado pra não despedaçar o fígado. Ó, porque o fígado de galinha, ele é bem sensível. Ele é mais sensível do que o fígado de boi. O fígado de boi é mais duro. O de galinha, não. Vou virar aqui todo. E vou deixar fritar do outro lado, tá? Na parte de baixo. Ó, gente. Já fritou, ó. Dos dois lados. Olha que delícia, gente. O cheiro tá muito bom. Adoro o fígado de galinha. Agora eu vou adicionar uma cebola. Vou preparar um molhozinho pra acompanhar junto com o fígado. Aí eu vou adicionar um tomate, cheiro verde e pimentão. Meio pimentão verde. Cheiro verde tem salsinha e cebolinha. Vou dar uma mexida pra misturar os temperos. Aí agora eu vou colocar meia xícara de água. E aí vai terminar o cozimento do fígado. Se tiver um pouquinho cru na parte de dentro, ele vai terminar de cozinhar agora nesse momento. E aí os temperos também vai cozinhar e vai virar um molho bem gostoso. Vou tampar e vou deixar cozinhar uns 10 minutos no fogo médio. Ó, meus amores. Eu vou olhar aqui agora pra ver. Já se passaram 10 minutos. Vou dar uma mexida aqui pra ver. Ó. Já tá pronto. Olha só, que molho gostoso, gente. O cheiro tá maravilhoso. Tá prontinho. Ó, já desliguei o fogo. Tá prontinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui por cima. Vocês podem comer com arroz, com a polentinha, feijão, uma saladinha. Fica delicioso. Ó, cheiro verde por cima e tá prontinho. Agora eu vou provar. Ó, coloquei um pouquinho de arroz aqui no prato, mas poderia ser uma polentinha também. E aí agora eu vou colocar aqui o fígado. Gente, pra quem gosta de fígado vai amar essa receita, tá? Porque fica muito gostoso, saboroso. Muito bom. Tô com água na boca já. Ó, agora eu vou provar. Vou pegar um pouquinho desse molhinho, que eu quero provar esse molho com arroz. Ó. Hum. Hum. Muito saboroso. Olha, o fígado tá bem cozido. Ó. Hum. Muito bom. Se tivesse cru, tava saindo sangue, tá? Mas ó, tá bem cozido. Delicioso. O sabor tá muito bom, gente. Muito gostoso. Olha que delícia. Hum. Hum. Gente, tá bom demais. Bem cozido, tá? Delicioso. Comenta aí pra mim o que que vocês acharam dessa receita de hoje. Se vocês gostam desse tipo de receita, de miúdos de frango, miúdos de boi, tá? Que eu vou tá trazendo mais receitinhas assim pra vocês, bem simples. Então, gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembra de compartilhar também no WhatsApp pra tá ajudando a divulgar o meu trabalho. Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.